Lindo, bora que bora, vamos que vamos. Cadê tu piscinei? Fala onde tu tá, rapaz. Ali não tá. Ai, 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 onde eu botei você, rapaz, com o cocheco? Bora, vamos que vamos, bora que bora, pessoal lindo, vamos chegando, vamos chegando pra cá. Chama na pressão, meu povo lindo, vamos chegando pra lá do paião do Brasil e do Brasil. Vamos deixar aquele joinha merecido, chama, chama. Bora, bora, meu povo lindo, bora. Vamos chegando aí que eu vou procurar meu piscinei pra me poder enxergar, eu sei direito. Cadê tu piscinei? Fala onde tu tá, rapaz. Aqui. Achei. Achei você, meu amiguinho. Ui, Jesus. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Agora que bora. Achei você, meu amiguinho. 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 Amém. Chuva de graça, chuva de graça, Senhor. Bora aqui, bora, povo lindo. Resenha Fute. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, meu amiguinho, seja bem-vindo na Live do Paião do Brasil, Fran. Gratidão pela sua presença aqui na live, muitíssimo obrigado. Bora que bora. Boa noite. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou lhe dizer. Tchau.